Contar uma coisa que pode acontecer com você, por favor, muita atenção agora. Me dá a foto do rapaz, é o executivo aqui de São Paulo. Rapaz é bonitão, Marcos Eandro? Olha só, é ou não é? É, como dizem em Minas, é pinta. É pinta. Bala macia, é ou não é? É o que vocês falam lá. Caçarola! Então, esses olhos claros aqui conquistaram muitas pessoas. Até que um dia uma mulher liga pra ele, o cara é inocente, tá? Uma mulher liga pra ele, opa, e aquele nosso encontro gatinho? Mas eu não tenho encontro. Ele descobriu que já montaram mais de 100 perfis falsos usando as fotos que ele coloca nas redes sociais. Aí tem isso, você começa a colocar as tuas fotos, deixa aberto, tem gente que vai puxando as tuas fotos e vai criando o perfil. E aí, Marcos? Você com esses olhos claros, meu querido Dior, tome cuidado, é ou não é? Porque você pode virar, de repente, perfil aí. Já pensou. Pessoas que estão à procura de namorada, namorada e, de repente, usa tua foto, não é? Já pensou pra sair. Esse cara vai contar a história dele e é uma reportagem também pra ajudar a gente a entender como isso pode acontecer, né? Ninguém quer uma coisa dessa, vamos ver. Preste atenção na foto do Robson no aplicativo de namoro, dizendo que é romântico. Agora veja a imagem do Ronaldo. É de Porto Alegre, mas atualmente vive em São Paulo. Numa outra rede social, aparece o Luiz, da cidade de Cafeara, no Paraná. E não acabou, não. Tem ainda o Alessandro e o Guilherme. Todos esses perfis têm uma coisa em comum, além do rosto, claro. Eles são falsos, feitos com uma foto do Vitor postada em 2018. A partir daí, ele descobriu mais de 100 perfis fakes com essa mesma foto. Mais de 100, Vitor. E o susto, hein? Nossa, nem me fala. Uma dor de cabeça que permanece até hoje. Na primeira vez, Vitor levou na brincadeira. Em seguida, surgiram mais perfis falsos e a coisa ficou séria. Até que teve um dia que uma moça, ela me procurou, mandou uma mensagem. E ela me mandou várias conversas que eu supostamente estava tendo com ela, na Bahia. Eu nunca fui para a Bahia. E ela estava marcando um encontro com essa pessoa que estava se passando por mim. Eu falei, pelo amor de Deus, não vai. Já foi o tempo em que as redes sociais mais pareciam uma brincadeira. No máximo, dava para reencontrar uma velha amizade, ou checar com quem o ex anda passeando, ou mesmo trocar curtidas. Mas logo, a força das redes foi descoberta pelas empresas, principalmente no setor de vendas de produtos e serviços. E os bandidos, claro, a bandidagem não podia ficar de fora. Logo, eles inventaram inúmeros golpes. Mensagens falsas de alertas, como clique no link ou vai perder a sua conta na rede social. Ou aquelas que parecem vir de algum conhecido pedindo dinheiro. Ou mesmo o famoso golpe do falso namoro. Todos eles são aplicados usando perfis fakes. Tome muito cuidado com quem você está falando, principalmente com quem está entrando em contato. Sempre desconfie. Apropriar-se de dados, imagens ou atribuir falsa identidade é crime. E pode dar de três meses a um ano de detenção, no mínimo. E mais multa. Mas o desafio, segundo esta advogada especializada, é identificar os autores. As pessoas se escondem na internet, no anonimato da internet. E aí a gente tem um problema muito mais sério. As plataformas de serviços digitais não têm colaborado com a justiça no Brasil para encontrar esses falsos perfis, os autores desses falsos perfis. Para se proteger, evite compartilhar dados pessoais e adicionar pessoas desconhecidas. Não exponha senhas ou clique em links de procedência duvidosa. E se você for vítima, não deixe de fazer o boletim de ocorrência. Esse boletim eu acabei fazendo online porque eu falei, eu tenho que me precaver. Porque eu tenho que ter um álibi. Porque se alguém realmente, em algum momento, cometer um crime de fato, eu tenho que me proteger dizendo, essa minha foto, apesar de ser minha, está num banco de imagens. Mas alguém colocou ela e foi parar no mundo, né? Cuidado com as suas fotos aí. O recado está dado.